Muito bem, meus amigos, eu demorei, mas finalmente vou falar sobre a renda cidadã, né? Nós estamos aí no meio da campanha eleitoral, também com os meus projetos, minhas relatorias rolando e também semana de provas da faculdade, então acabei acumulando muita coisa e demorando pra falar sobre a tal da renda cidadã. Mas foi bom também que deu pra amadurecer melhor o tema. Eu não esqueci, pra quem tá me cobrando, da análise lá sobre o livro do Eduardo Moreira, né? Aquela farsa do neoliberalismo, na economia do desejo. Vou fazer ainda, mas eu tinha prometido duas semanas, mas como bom político eu vou quebrar minha promessa e vou mudar a promessa para depois das eleições, né? Realmente antes vai ficar muito complicado de eu ler o livro, o manifesto lá do Eduardo Moreira, então ainda vai algum tempinho. Mas enquanto isso nós falamos sobre coisa boa, sobre renda cidadã, renda mínima, renda básica universal, né? Finalmente, o sonho de o Eduardo Suplicy, né? Se concretizando nas mãos de Jair Bolsonaro, né? Será? Muito bem, até agora o que a gente teve de anúncio do governo é o seguinte, a gente vai tirar dinheiro dos precatórios e dinheiro do Fundeb e pagar a renda cidadã, que é um Bolsa Família turbinado, né? Então, a ideia de renda básica, de renda mínima, é uma ideia que eu defendo, né? Para todos vocês do canal já sabem, né? No dia da aprovação lá do auxílio emergencial, inclusive, apresentei uma emenda, né? Para que o valor fosse diminuído, para que a gente pudesse fazer uma renda permanente e não só o auxílio emergencial temporário, né? E o governo Bolsonaro, né? Com o seu compromisso, o dito compromisso, né? Foi lá, ó, Bolsonaro, lá com seus amigos do Centrão, anunciar a sua grande responsabilidade fiscal, né? Enquanto ele endivida o país para inaugurar a obra no Norte e no Nordeste, nos redutos eleitorais de gente condenável no Petrolão e no Mensalão. Bolsonaro, comprometido com o ajuste fiscal, disse Não, fiquem tranquilos que tem de onde tirar esse dinheiro. E de onde é que a gente vai tirar esse dinheiro? Precatório, né? Para quem não sabe, o precatório é basicamente um título que o cidadão tem de credor do governo. Quando o governo comete um abuso contra você ou quando o governo te dá calote, ele te dá um precatório, que é um negócio que é um inferno de cobrar porque o governo fica rolando para frente, para frente, para frente e no final das contas você ou vende para alguém um valor muito menor do que o valor do precatório ou você espera para os seus netos sacarem o precatório. E aí o que o Bolsonaro quer fazer? Quer dar calote no calote. O precatório já é um calote que o governo deu em cima do cidadão. Geralmente em cima de um aposentado ou de alguém que sofreu algum acidente está para receber alguma coisa do Estado e recebe precatórios em troca porque o Estado não tem dinheiro para pagar à vista. E aí o Bolsonaro quer tirar 25 bilhões de precatórios diminuindo completamente a credibilidade e enfraquecendo ainda mais a nossa moeda. Ó, Paulo Guedes, lembra da política de não levar a empregada para a Disney? Pois é. Essa política vai fazer com que também, não só a empregada, mas como o empregador da empregada também não vá para a Disney porque dar calote em precatório é argentinização do Brasil. É pedir para a nossa moeda não valer mais nada. É transformar o real em Bolívar brasileiro. Porque quem é que vai querer emprestar dinheiro para o Estado que é caloteiro? Para um Estado que deixa de pagar os seus credores para criar novas despesas permanentes no momento de pandemia, no momento de crise. Isso é completamente antiliberal e irracional. O governo, em vez de promover corte na máquina pública, como eu propus na emenda antiprivilégio, na reforma administrativa, para ela valer para os servidores que já estão na ativa, para a elite do funcionalismo público, para deputado, para senador, para juiz, para promotor, em vez do grande governo de Jair Messias Bolsonaro, o único cristão conservador patriota desse país, todos os outros, inclusive eu, somos todos traidores, em vez dele fazer isso, ele vai fazer o quê? Individar os nossos filhos e nossos netos. Então, o Quinzinho, que ainda nem nasceu, já está devendo para o Estado brasileiro por causa do populismo de Jair Bolsonaro. Temos uma boa notícia nessa proposta do Bolsonaro. A equipe econômica e Bolsonaro, Bolsonaro e Papo Guedes, o liberal de Taubaté, são uma dupla tão incompetente que se esqueceram de verificar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, porque dar calote em precatório, passar precatório para frente, enquanto o Estado está deficitário, é inconstitucional. Em dois julgamentos, o Supremo Tribunal Federal já declarou inconstitucional a rolagem de precatórios, ou seja, você criar novas despesas e passar os precatórios para frente, deixar de pagar precatórios para criar novas despesas. Portanto, essa proposta de Jair Bolsonaro é natimorta, não vai ter renda cidadã nenhuma com dinheiro de precatório. Se quiser fazer, vai ter que cortar na carne, mas como Bolsonaro é um traidor covarde, assim como Paulo Guedes, que quer jogar o liberalismo na lata do lixo, atrelando o liberalismo ao Bolsonaro, não vão promover corte na máquina pública. Não vão, a gente sabe que não vai, não vamos nos iludir mais ainda. Ainda tem gente que tem esperança nesse governo, pelo amor de Deus. Eu votei também no Bolsonaro, gente. Não precisa ficar envergonhado aí, falando, mas eu votei, eu não quero admitir que está errado. A gente errou mesmo. E aí? A gente não criou uma alternativa de direita pensante, verdadeiramente conservadora, verdadeiramente liberal. A gente votou num milico corporativista, que nunca teve proposta liberal nenhuma, que vivia mamando na teta do governo, que nem militar foi, era um sindicalista, e que sempre votou para aumento de privilégios, usou fundo eleitoral, e agora após aí de que... Ah, aliás, lembra que o Bolsonaro falou que não podia sancionar o fundo eleitoral porque era crime de responsabilidade? Lembram daquela desculpinha dele? Que ele não podia vetar, aliás, ele não podia vetar o fundo eleitoral porque era crime de responsabilidade? E que, na verdade, era o cidadão para boicotar os candidatos que usam fundo? Agora o Russomano está enfiado até o talo no fundo eleitoral, e o Bolsonaro está apoiando abertamente, fazendo campanha para o Russomano. Ué, não era para boicotar os candidatos que usam fundo eleitoral? Que engraçado, que para a principal eleição municipal do país, para a maior cidade da América Latina, pode usar o fundo eleitoral sancionado por Bolsonaro, articulado pelo Centrão junto com o Bolsonaro, né? Pois muito bem, esse é o primeiro aspecto. A segunda proposta do Bolsonaro é genial, né? Tantos lugares para você cortar gastos, vamos cortar de onde? Da educação básica. Eu lembro, como se fosse ontem, Bolsonaro, eu vibrando com Bolsonaro no debate eleitoral, porque ele prometeu inverter a pirâmide do investimento em educação. Para quem não sabe, o Brasil gasta quatro vezes com o ensino superior aquilo que ele gasta com o ensino básico. Nenhum país se desenvolveu investindo mais no ensino básico do que no ensino básico, começando a turbinar o ensino superior antes de promover o ensino básico, com uma taxa de vazão escolar no ensino médio de 50%. O que adianta eu obrigar o mais pobre a pagar imposto para financiar universidade pública que o pobre não vai frequentar porque o pobre larga o ensino médio para trabalhar, para ter o que comer, trabalhar informalmente, inclusive? Não adianta absolutamente nada. Eu falei, pô, se o Bolsonaro se ligou nisso e está defendendo isso no debate eleitoral, pô, pelo menos significa que alguém explicou para ele, que alguém mostrou esse problema para ele e que ele vai combater esse problema. Aí, o que a gente faz? O Congresso Nacional aprova o Fundeb, em detrimento do governo, né? Que o governo foi contra o Fundeb, vale lembrar, né? O Bolsonaro posou de bonitão na foto lá, garantir financiamento da educação básica, líder informal do governo, Arthur Lira, apresentou requerimento retirado de pauta e foi derrotado. Sabia que seria humilhantemente derrotado e aí foi obrigado a retirar. Mas colocou requerimento retirado de pauta no mando do governo Bolsonaro. Não tenho memória curta não, meu irmão. Bolsonaro pode enganar meia dúzia de trouxa aí, mas aqui tem memória. Aqui tem fundamento. Cada crítica que se faz ao bolsonarismo, neste canal, na tribuna, em qualquer entrevista, em qualquer debate, tem fundamento. Pode me apertar, pode me atacar, que eu sei como fundamentar cada vírgula que eu falo contra o Bolsonaro. E justamente por isso que ele também nunca teve coragem de me processar. Se tiver um dia, eu já disse, eu vou comemorar, vou soltar rojão. Tô esperando o Bolsonaro me processar por causa de algum vídeo, já chamei de tudo que eu tenho nome. Tô esperando me processar por algum vídeo, que aí eu provo em juízo. Vamos lá na porrada, no pau, na justiça, que eu mostro, provo cada palavra, de cada crítica, é contrato investigado pelo Tribunal de Contas da União de 500 milhões no Ministério de Ciência e Tecnologia, que fala que não tem corrupção no governo. E os 1.300 conto lá que a empresa tá cobrando pra instalar o WhatsApp web? Já fiz esse vídeo já há um tempão, ninguém deu bola, né? Tá lá, sob investigação, no Tribunal de Contas da União. E ninguém fala nada do governo Bolsonaro. Os 89 mil da Michele, o cofre que o Carlos Bolsonaro não declarou pra justiça eleitoral, deveria ter seu mandato cassado agora, inclusive. O Flávio Bolsonaro, também 3 milhões de reais em movimentação de dinheiro vivo, pra compra de apartamentos. Também a ex-mulher do Bolsonaro que acusou o Bolsonaro de arrombar o cofre dela, num banco particular dela, que tinha joia, que tinha dinheiro, e ela mesma comprando com dinheiro vivo quando trabalhava no gabinete do Carlos Bolsonaro, comprando um apartamento com dinheiro vivo com salário de assessor. Então, enfim, disse que não tem corrupção, que acabou, mas voltando, quer tirar dinheiro do Fundeb. Tanto lugar pra tirar o dinheiro, vai tirar dinheiro da educação básica, que mais sofre nesse país, que é um dos maiores problemas. Aliás, o governo Bolsonaro condenou uma geração inteira, só pelo desastre, só, aspas, né, pelo desastre na educação, o governo Bolsonaro já deveria ser execrado. Vocês perceberam que a gente tá há dois anos sem ministro da Educação? Sem política pública pra educação básica? Eu sou membro da Comissão de Constituição e Justiça. Todo projeto precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Sabe quantos projetos o Ministério da Educação mandou? Zero! Não tem projeto de educação. A gente jogou uma geração toda no lixo, na lata do lixo. Você, que tem o filho na educação básica hoje, que não tem tempo de educar o seu filho porque você passa o dia inteiro trabalhando, se f***, pra sustentar o seu filho em casa, sua família, Bolsonaro está jogando o futuro do seu filho no lixo, no lixo. E tá aí. Faz a arminha com a mão ainda. Aí não tem gente que fala, não, mas veja bem, é uma grande estratégia. Realmente, é uma grande estratégia, né? Desenvolver o país com uma proposta de renda mínima. Um, com uma fonte de financiamento inconstitucional e que enfraquece a nossa moeda. E dois, com uma fonte de financiamento que tira dinheiro da educação básica. Que puta de um xadrez, né? É realmente, é um jogador profissional. Ó, parabéns pra você. Se você já apoiou o Bolsonaro como eu apoiei no segundo turno, não tem problema, meu irmão. Reconhecer. Me abraça, meu amigo. Se a gente se c*** junto, não tem problema nenhum reconhecer. Ah, e os petistas vão falar que estavam certos. Você vai falar, tava certo o cacete, meu irmão. Você tava defendendo o Haddad. E depois, de disparo irregular de WhatsApp, né? Também, o pessoal não costuma falar disso. E o desastre do governo petista. Enfim, não acha que por você assumir, admitir que no segundo turno errou ao apoiar o Bolsonaro, que a direita não foi capaz de construir uma alternativa, que isso significa que seu coleguinha petista vai ficar zoando e vai ter razão. Ele pode zoar. Ele pode zoar o quanto você quiser. O quanto ele quiser. Não vai mudar o fato de que o PT é uma maior quadrilha da história desse país. E o Bolsonaro é o PT azul. A gente apoiou, a gente votou nele no segundo turno? Votamos. E aí, você também não votou no AES 2014? Você se orgulha desse voto? Agora, você ia votar na Dilma? Não ia também. Tinha o que fazer? Não tinha o que fazer. Não tinha alternativa. Não fica também. Eu vejo muita gente orgulhosa, né? De, ah, também, concordo, eu até concordo com você, Kim, mas não ofenda ainda os apoiadores do Bolsonaro. Mas ele que está apoiando ainda por orgulho é imbecil, né? Pelo amor de Deus. Desculpa, mas é imbecil. Não dá mais. Não dá mais. No primeiro, na primeira semana de governo Bolsonaro, eles pesquisaram lá uma das primeiras vezes que eu subi na tribuna. Eu já critiquei porque já tinha acordo com o Centrão para aumentar salário. Eu e o Marcel subimos na tribuna para denunciar nem como se fosse ontem. Aumente o salário de funcionário estatal. O governo Bolsonaro tinha acabado de assumir. Estava com tudo, né? Não precisava fazer esse tipo de acordo. As críticas sempre existiram. Para a gente também que vem falando é, mas de repente virou. De repente virou nada, meu amigo. Olha o meu histórico de discurso. Tem 200, tem mais de 200 pronunciamentos mesmo na Câmara dos Deputados. Pega do primeiro até de hoje e veja que não foi por falta de aviso. O governo Bolsonaro está indo na direção do populismo, do autoritarismo, da destruição da Operação Lava Jato porque quer. Porque é de mau caráter. Porque é um governo corrupto, de quadrilheiro, de vagabundo. De vagabundo, de quadrilheiro, de quadrilheiro de vagabundo, de corrupto, de ladrão, de trombadinha, de vagabundo. Só para, né, sempre bom deixar aquele recado para a Presidência da República. Alô, jurídico da Presidência! Processa nós, vai! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma